Muitas perguntas sobre como é o modelo de gestão, como é o modelo de gestão contemporânea, não existe. Não existe receita de bolo, não. Como não existe? A receita é de bolo mesmo. O da sua mãe é melhor que o da minha. Ou não? Não, a da minha é melhor que o da sua. Ah, não, a minha que é melhor. Não existe receita de bolo, não existe receita de churrasco. Não existe receita de nada. Então, um pouco de modelo de gestão. O que a gente sabe é que na estrutura das ferramentas de administração de uma organização, você deve respeitar alguns valores que são da sociedade. Por exemplo, orgânico. Não é orgânico? Os alimentos não têm que ser orgânicos? A gestão tem que ser orgânica. No sentido de não fazer mal à saúde das pessoas. Tem administração que faz muito mal à saúde das pessoas. Quando você contrata um gerente, por exemplo, ou um chefe, ou um coordenador, ou um líder mesmo, que seja de um autoritarismo enorme, ele mata os seus funcionários. Ele causa doenças. Então, tem que ser orgânico. Tem que ser orgânico no sentido de aceitar a diversidade. Tem que ser orgânico no sentido de respeitar a natureza. Não existem duas pessoas iguais sobre a face da terra. Então, por que tratar todo mundo igual? Por que um plano de caráter de salário trata todo mundo igual? Tem gente que se orgulha no Brasil, que o Brasil tem isonomia salarial. Imagina um negócio desse no mundo competitivo? Imagina você isso na Fórmula 1. Imagina. Chegando um piloto brasileiro, lá na Ferrari, ou em outra Scuderia qualquer, e dizendo, olha, lá no meu país tem uma lei que é isonomia salarial, então eu quero ganhar igual o fulano. Vão rir dele. Porque não existe isonomia quando se trata de competição. Não existe isonomia entre países, entre pessoas. Tem que ter um piso. Tem que ter a base. Enfim, a gestão tem que ser orgânica, no sentido dos alimentos orgânicos.